Junão, fala oi aí Aí ó, tamo aí, bom dia Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que vocês vão estar vendo Cara, a gente tamo aí com a turminha aí, Junão Tá no fundão A gente vai até Pirapora E tamo com o pessoal aí que já segue o canal e tá vindo com a gente hoje O Lafron, o Denis E vamos lá em Pirapora, cara Que tem um camarada nosso que andava de shadow E puta, cara, o cara tá uma felicidade que ele trocou de moto Nós vamos lá pegar ele e vamos fazer escoltinha pra ele Voltando pra cá de novo Segura aí Tchau, tchau 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 Pessoal Beleza, velho. Aproveita pra perguntar. Lafron, Fábio... Tudo bem? Saiu da Shadow, tá de Harley agora, Lafron. Que beleza. Bem-vindo. Foi na lista já? Já. Pra quem não sai de Lafron, cara. Um parceirão aí, hein? Um monte de curva, hein? Tava só de ir ali. Tô prendendo. Eu queria ir junto com você, mas eu fiquei preocupado com o pessoal começar a ficar muito pra trás. Aí a gente fez aquele trechinho lá. Tá certo. Tá bom. Boa de curva. Dobre uma Road King aí, bem na estrada, viu? Imagina. É sensacional, cara. É sensacional. O negócio não treme nada. Puta, muito confortável. Comparação com a Shadow é muito mais confortável. Não tem como. Não é por nada, mano. Agora ele tá andando de moto, né? Antes eu não andava, né? Não, andava de moto. Agora que mudou, né? Cara, foi o primeiro rolê. Aqui a gente saindo. Primeiro rolê do Denis. O Denis tá aí. Primeiro chegada do Fabião no mundo... Harley Davidson não. Real Estate, cara. Melhor moto do Brasil. Aí... O que que aconteceu? Deu um apagão, cara. Chegamos aqui em Pirapora, deu um apagão na moto do Denis, cara. Mas o Dalmo, cara, tem a mão de fada. Só de... Assim, o Dalmo tem a mão de fada e o Denis, na hora que pegou o cartão da seguradora, velho, a moto voltou. Caraca, hein, meu. A seguradora dele é boa, hein, meu. Não vou falar o nome, cara. Passa contato desse seguro aí. O seguro dele é top. Aí o Dalmo é o mecânico de plantão nosso, cara. Porque se dependesse de mim, tá ferrado. Porque eu tenho só chave... Torx. Só tenho chave Torx. Não sei pra quê, porque eu não faço porra nenhuma. Belezinha. Aí, ó. Prendisco By Dia, hein. Então, o que eu vejo nesse canal é uma coisa que eu não vejo em outros. Nem em outros você vê o cara, eu pego a moto, vou sair, dar um rolê e sai falando um monte de asneira, babapista. Esse aqui não, cara. Esse aqui é uma coisa que você fala assim, pô, eu tô afim de assistir um filme da hora. Um cinema, uma pipoquinha e tal. Mas tô afim de ver alguma coisa referente à moto, ao estilo custom, à amizade, os caras conversando, um papo bacana e umas imagens legais, entendeu? Esse vídeo é assim, esse canal é assim. Os vídeos são muito legais. O dia? O dia? E os caras são folha, mano. Os caras são folha. Tamo junto, brother. Tamo junto. O Denis agora já tá mais um membro. Ó, até aproveitando a hora do jabá. Vai sair camiseta nova aí, agora com mais qualidade que essa aqui encolheu. Ó, tu encolheu também? Também. Cara, com lixo. Agora a gente, puta, acabou que vai até ficar um pouco mais caro. Mas, felizmente, eu consegui achar um cara que faça camiseta decente pra gente, cara. Então, logo mais aí, a gente vai colocar aí pra quem quiser, né? E tamo aí, mano. E tamo aí, mano. E aí? E aí? Show. E aí? Show. E aí? Show. E aí, ó. Tem muita redução de marcha, muita curva. Tem que reduzir pra caramba, né? Show. Show. Aí, ó. Então, já viu, né, cara? Quem precisar, quem tiver com dificuldade e não puder usar a mão pra embriar e quiser uma alternativa boa. De não, já recomenda, né? Aí, ó. Comemoração da cidade, viu, ó. É aniversário de Tirapola? É aniversário da... Da igreja. Da igreja. Da igreja. Da data que encontraram no rio a imagem de Jesus. Ah, é? Não, não, não. Aí, ó. O Fabião também é cultura, velho. Já benzeu a chave? Já, já. Tá certo. A história aqui é da imagem de Jesus. Eles estavam pescando aqui no Tietê. E não vinha peixe nenhum. Até que resolveram lançar as redes uma última vez. E veio a imagem que tá lá atrás do altar. Que ali, ó. Jesus gigante. Daí pra frente, só sucesso na pescaria. E este vindo, tudo quanto é lugar. É. Pulando pra dentro do barco. Isso é forte ou não é? É, com certeza. Só daí parece que a igreja católica joga uma imagem em cada rio por aí, né? E down. Pronto. Acabou com a história. Acabou. Tava tão bonito até agora, pô. Como ia perder essa? Eu vi uma definição que eu achei muito legal, do Deodeper. Pronto. Ele falou assim, você tá tendo um dia difícil, tá tudo uma bosta, não sei o quê. Você tá andando na rua, cansado. Vem uma... Uma luz... Uma luz assim... Acabou de vir uma. Vai ficar tudo bem. O que que foi isso? Cara, pro católico, foi Jesus, foi Deus. Pro espírita, foi algum espírito de luz. Pra Umbanda, pode ter sido Exu. Me importe. O que que define? O que que foi? Cara, acredita no que você quiser. É. Ah, um ateu. Cara, eu tô tão louco que eu tô escutando coisas já. Na verdade, eu acho que a religião, assim... Pronto. É importante você acreditar em alguém. Exatamente. Em alguma força. Seja Deus, Buda, Jeová, Alá... O nome não interessa. O nome não interessa. Não interessa. Não interessa. Não interessa. E uma coisa que eu acho muito legal é você tá aberto a perceber os sinais que você recebe, né? E vem, hein? E vem. Eu falo muito isso com relação a norma. Tem dias que você vai sair e você fala... Não, hoje não. Não é? Um dia... E tem dias que você insiste, desculpa. É verdade. Tem dias que você insiste. Uma vez eu combinei de almoçar com a minha filha no Bucatu. Eu tava pra Ducati. Aí, cedo, quando eu fui sair, tomou um escorregão. Na saída do suco, quase caí. Aí. Falei, né? Pau na estrada. Marechal, Rondonda. E 50 quilômetros furou o pneu. Boa. Aí chega. Olha aí. Não tem ninguém passando mal aí? Eu tô passando mal. Ai, meu coração. Tá passando mal. Olha aí, ó. Vai desmaiar todo mundo. E é ele que vai fazer a inspiração com o Cabocloca, hein? Ótimo. Sarou. 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 Olha a moto do Fabio. Ó, ó. Ó o cuidado. Barulho do CG. Mas é raro. Aí, ó. Se liga na máquina do cara. momento modelete, momento modelete, cara de mal, cara de mal. Isso, garoto! Vamos 360, eu gostei dessa head stage aí, viu Nelson? Agora você tem a segunda head stage mais bonita do Brasmarco. A segunda, porque a primeira tá comigo. Não, você tem a segunda, a primeira tá comigo. O que é que eu vou ter que dar o braço a torcer, porque a minha ficou pra trás agora, velho. Porque essa moto tá muito bonita. Boa viagem, boa retorno, velho. Valeu, cara, valeu, até o próximo. Valeu. Fica com o braço. Vem, fala. Vamos lá, Flore. Vou falar o quê? Ah, tá tranquilo, domingo de manhã, tem tempo aí. Você não quer ir pra casa correndo? Não, não, não. E hoje é sem preocupações. É mesmo? É. Fala pra ele que desligou a câmera. É. Desligou a câmera. A câmera tá desligada. Correr pra casa, caralho. Tem que lavar a louça. Acabou aí um rolezinho. Antes da gente acabar, primeiro, vou te falar, agradecer o pessoal de Motoclube, de tudo que eu falo, do Brasil inteiro, que sempre tá dando um apoio pra gente aí. Cara, maior respeito com vocês, todos do Motoclube, maior respeito. E também de ter um dos contos aqui, um representante do bote também, o Dalmo ali, né, cara? Opa, bote sempre com a gente aí. Aí, ó, bote sempre com a gente também, parceiraço de estrada aí. E, bem, valeu aí, braço. Valeu aí pra estar com a gente aí. O prazer foi nosso, cara. Ó, obrigado a vocês. Olha aí, ó. Valeu, valeu, Flávio. Parabéns pra você que idealiza esse canal aí. Tio Lão, que é o nosso... O nosso garoto... O garoto Loscones. O garoto Loscones, cara. E o Denis aí, cara. Seja bem-vindo, velho. A hora que quiser tá doido aí, tá? E o Fábio, que acabou indo embora já, já foi com a motinho nova. Cara, segue firme aí, hein? Galera, valeu aí. Sega Loscones. Tio Lão, que é o nosso garoto. Tio Lão, que é o nosso garoto. Tio Lão, que é o nosso garoto.